Estou de dieta e surgiu a oportunidade de passar um final de semana na casa de amigos ou mesmo viajar. Como driblar essa situação sem neurose aproveitando o passeio? Se você quer saber quais estratégias eu utilizei exatamente nessa condição, fica aqui comigo. Mas muito bem, eu fiz uma viagem, uma curta viagem, viajei na quinta, retornei no domingo e eu vou contar para vocês o que eu fiz para não engordar, me divertir, não ter estresse e aproveitar o passeio e chegar em casa com o mesmo peso que eu fui. Muito bom, eu fui passear para uma pousada no interior de São Paulo no final de semana. O que a gente precisa ter em mente? Que o preparo dos alimentos não está no nosso controle. A escolha dos alimentos sim, mas o preparo desses alimentos não está no nosso controle. E também, sem neurose, nós vamos passear para nos divertirmos, certo? Para curtir, desestressar, isso faz bem para a mente, para a alma, para o corpo, para o coração como um todo. Relaxar faz parte da vida, se divertir faz parte da vida. Então, quais são os conselhos, quais as estratégias que eu utilizei para poder voltar para casa com o mesmo peso que eu saí? Primeira coisa, ir e curtir. Aproveitar ao máximo o passeio de vocês. Porque como eu já falei em vários vídeos, o estresse faz com que o cortisol aumente e o cortisol é inimigo do emagrecimento. Ele faz a gente engordar. Essas orientações são para aquelas pessoas que vão fazer um passeio esporádico de fim de semana, tá gente? Não é para quem trabalha viajando. Para quem trabalha viajando, é outro panorama. Aí a gente precisa ser um pouco mais rígido, ainda que a alimentação, o preparo dos alimentos não esteja no nosso controle. Mas a gente precisa ser um pouco mais rígido, porque senão o que é esporádico transforma-se em rotina. Eu estou falando por uma situação esporádica. Sabendo que o preparo dos alimentos não está no nosso controle, porque a gente vai se alimentar do que a pousada oferece, ou dos alimentos feitos em restaurantes, a gente já sabe que vai ter óleo vegetal que não faz bem, que vai ter açúcar que não faz bem, que vai ter glúten que não faz bem. Ou seja, não adianta ficar... Ai meu Deus, esse pão tem tantos gramas de calor, tem tantos gramas de carboidrato. Ai meu Deus, esse suco, será que tem açúcar ou não tem açúcar? O café é feito com açúcar ou sem açúcar? O peixe empanado usa farinha com glúten ou sem glúten? Não adianta pensar nessas coisas, senão o cortisol vai subir e a gente não quer o cortisol alto. Então, qual é a minha sugestão? Já que o preparo dos alimentos não está no nosso controle, está no nosso controle, optar por quais alimentos a gente vai ingerir. E aí, num cadáver básico de arroz, feijão, salada, um legume refogado e uma carne, seja ela qual for, a gente vai evitar ao máximo o consumo de carboidratos. Porque a gente já sabe que vai ter óleo, que a proteína pode estar empanada, que vai ter óleo vegetal para refogar os azeites. Então, eu evitaria nessa condição o arroz e o feijão, ok? Eu faria um prato recheado de proteína, legumes e salada, com uma maior quantidade de proteína, porque é a proteína que vai trazer a saciedade para a gente. Nessa mesma condição, o nosso prato deve estar recheado de mais proteína do que salada e legumes, beleza? Como já falei, é a proteína que vai trazer mais saciedade para a gente. Se a proteína estiver empanada, paciência, você vai consumir um pouco de carboidrato vindo dessa farinha. Não tem jeito, sem neurose, vamos relaxar. E uma dica ultra importante para a gente conseguir diminuir bastante os prejuízos que esse carboidrato vai trazer para a nossa alimentação. Usar da ferramenta do jejum intermitente. O jejum intermitente é um grande aliado na nossa vida. Para quem não assistiu o vídeo do jejum intermitente, que é muito importante, independente de qual estilo de dieta você faça, se é uma reeducação alimentar, se é cetogênica, se é low carb, o jejum intermitente pode acompanhar todas essas dietas. Então eu vou deixar aqui nos cards, no izinho, que eu acho que é daquele lado, no izinho para vocês o vídeo do jejum intermitente. Sugiro que vocês assistam para vocês entenderem o jejum intermitente. O jejum intermitente tem vários protocolos. Qual é o protocolo que vai ajudar a gente a eliminar a glicose no sangue e começar a queimar gordura estocada? É o protocolo 18-6, onde a gente tem uma janela de 18 horas sem alimentação e 6 horas com alimentação. Com qual horário você vai fazer esse protocolo é a seu critério, ok? Você precisa, no entanto, ter consciência que você vai ter uma janela de 6 horas para se alimentar. Então se você vai fazer almoço e janta, o seu almoço vai ser um pouco mais tarde, 6 horas depois você faz a sua janta ou 5 horas depois você faz a sua janta e você entra em jejum. E aí você só vai se alimentar novamente depois de 18 horas sem comer nada. Durante esse período de jejum, você pode se alimentar de chás sem açúcar, água com limão espremido, café sem açúcar e com a dica que eu dou com a sopa de ossobuco, caldo de ossobuco, mas que, no entanto, vai ser difícil você conseguir esse caldo se você estiver em viagem. Então abuse dos chás, da água, água sem gás ou água com gás e do café, mas todos eles sem açúcar e preferencialmente sem adoçante químico ou mesmo os adoçantes naturais, combinado? E aí esse jejum intermitente, a estratégia do jejum intermitente no protocolo 18-6 vai permitir que toda a glicose proveniente dos carboidratos que você consumiu baixem bastante no sangue e você consiga reverter esse prejuízo. Ai, Graça, então eu posso comer, me entupir de carboidrato normalmente todo dia e fazer um jejum 18-6? Eu não recomendo, porque a gente já sabe os malefícios que os carboidratos trazem para a nossa saúde. Para quem ainda não assistiu o meu vídeo falando a respeito da dieta low carb, vou deixar também aqui nos cards. Quanto menos carboidratos você consumir, muito mais saúde você vai ter. Os carboidratos aumentam muito a glicose, é uma fonte rápida de energia e essa mesma fonte rápida de energia acaba se acumulando em gordura corporal. Então, principalmente abdominal, não vale a pena uma dieta com consumo rico em carboidratos. Então, eu não aconselho para quem quer emadrecer um consumo alto de carboidratos e usar do jejum intermitente para reverter isso, porque a sua saúde vai estar em risco. Ok? A gente usa sim do jejum intermitente como estratégia quando a gente tem uma dieta e uma alimentação rica em alimentos saudáveis, rica em comida caseira, em pouquíssimos industrializados e pouquíssima quantidade de realmente de carboidrato e açúcar. Você comendo alimentos de verdade e alimentos saudáveis, o jejum intermitente vai potencializar o seu emagrecimento e a sua saúde. Fechado? Então, esse é um vídeo super rápido para falar para vocês. Curtam a viagem, façam o passeio, aproveitem para relaxar, diminuem o cortisol, isso faz muito bem para o nosso emagrecimento. Escolha corretamente os alimentos que você vai consumir. Eu não estou dizendo que a gente... Ai, mas só tem frango empanado. É o frango empanado que você vai comer. Mas você pode eliminar a batatinha frita, você pode eliminar o arroz, o feijão, você pode eliminar a polenta, enfim. Você pode eliminar uma série de outros alimentos que são menos favoráveis do que o frango empanado. Se a opção é frango empanado, vamos de frango empanado. E aí, esse carboidrato vindo da farinha que empana o frango, você elimina com o jejum intermitente. Se a sua opção é tomar o café da manhã e almoçar, você vai fazer o jejum, você vai começar o seu jejum após o almoço e ficar 18 horas sem se alimentar. Qual é o melhor alimento para a gente comer, lembrando, né? Qual é o melhor alimento para a gente comer depois que a gente sai do jejum? Não é carboidrato, é proteína. Então veja se você tem a opção de começar o seu dia com uma fonte rica de proteína e gordura, como ovos. Como um omelete, como um abacate. Azeitona eu acho que pode ser meio esquisito para muita gente, mas um abacate com limão é delicioso. Assim como um ovo mexido, um omelete com queijo, queijo de qualidade, vai muito bem. Fechado? Um vídeo super simples para te lembrar das estratégias que você pode usar para passar o seu final de semana feliz entre amigos ou viajando, num ambiente em que você não vai cozinhar, mas que você pode escolher conscientemente aquilo que você vai comer e abusar do jejum intermitente para te favorecer nesse curto período em que você vai dar umas escorregadinhas porque estamos fora de casa. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Clica no botão de inscrição e ativa a sinetinha para receber notificação dos vídeos. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!